Você nunca atende, você é maluca Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente Misturo fogo com gasolina, tô sem minha peita de dar rolê Volto sem peito, eu deixei com a mina, tá com meu cheiro pra tu saber Minha camiseta é a favorita, então você tem que me devolver Tá com meu cheiro na axila, Vitória eu sei qual é o seu segredo Mano, um dia eu fui na diesel, o Derek disse pra eu não usar lista Brisa amarela porque combina, algo bem quente num dia cinza Toda essa moda é tão relativa, antes da grana eu pegava a mina Com a minha camisa da maresinha, o que ela quer é adrenalina Eu tenho carro, já tive moto, foda-se o topo Não tô pra falar quanto eu intoco, não tá pra falar que eu não me importo Você é linda, me envia e voto Tem uma vírgula no seu corpo, sei que elas dizem que eu não sou santo Eu tô aqui pra botar um ponto, lembra de mim no primeiro encontro Sei que eu mudei, cê não sabe o quanto, mas eu ainda sou o que canto Por isso me encontro ao puta do canto É pra você que eu trampo, mas eu preciso de um sindicato Acho que ainda sou só o sujeito, essa canção é meu predicato Mas você nunca me atende, você é maluco e me entende Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente Mas você nunca me atende, você é maluco e me entende Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente Eu dividi a capa do jornal com a Bjork Eu só pude ler no day off Eletro do meu carro no poste, todos querem a chave do cofre A polícia não confia nos jovens, os jovens não confiam em ninguém Nós somos rebeldes, dormi na sua casa de novo Eu sei você precisa de alguém Me dê mais remédios, me conte o segredo Os jovens não confiam em ninguém A era do medo, quem me disse foi um bebo no trem Ninguém acredita no bem, o mal não é mais um agente secreto A maria pros fortes é mago, o maçagado, o sorte, o sol, o salto A vida é longa, a vida é boa Chega dessa vida, dupla, a vida adulta, a vida cobra, o tempo leva Toda dor embora, eu tenho ótimas notícias, péssimas memórias Boas histórias são tristes, boas histórias são A gente existe por obrigação e ainda existe numa ligação aqui Você nunca atende Você é maluca, me entende Única